Voltando aqui às nossas notícias, o deputado federal do Paraná e candidato à reeleição pelo PL, Felipe Barros, publicou um vídeo nas redes sociais em que diz que ele e a equipe de campanha foram agredidos neste sábado por integrantes da torcida uniformizada Falange Azul do Londrina, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Notícia está lá no nosso site, o cnnbrasil.com.br, e a confusão teria ocorrido nos arredores do Estádio do Café, em Londrina, onde o candidato à reeleição fazia panfletagem. As imagens publicadas por Barros mostram uma discussão entre os torcedores e a equipe da campanha do deputado. Um deles diz não gostar do parlamentar e afirma ali que ele estaria no lugar errado. Na sequência, o deputado publicou imagens que mostram um integrante da equipe sendo atingido por um soco no rosto. Outros vídeos mostram uma confusão generalizada com outras pessoas da campanha do deputado atingidos por socos, por chutes dos torcedores. A torcida organizada Falange Azul contesta a versão. Diz que a confusão começou quando um integrante da equipe do candidato agrediu uma torcedora do Londrina que recusou a receber um panfleto de campanha. Em nota oficial, o Londrina também se manifestou sobre a briga. Disse estar à disposição da equipe de Felipe Barros para identificar os agressores. From the Pris Abre